Gente, já cheguei aqui na casa da Simaria cometendo gafo, como sempre, camisa branca, de todo modo... Até agora não quebrou nenhuma taça. Até agora não quebrei nenhuma taça, mas já cheguei minha camisa toda de vinho. Vocês me perdoem, viu? Tem um secador lá, minha filha? Gente, o que é? Ano novo? Eu não tava sabendo. O que foi que rolou, hein? Gente, que coisa louca foi essa? Puta, que armada. Mas eu cheguei primeiro, aí chegou o Lucas e a Anne e eu esqueci que eu tava de prender. Do nada? E o que foi que aconteceu já, meu príncipe? Quando a pessoa é precavido, né? Tudo bem, tudo certo. Ficou uma gata de cabelo molhado, de verdade, né, bicho? Quer falar aí? Gira, eu fico seco. Aí ela falou assim, eu fico seco, de cabelo molhado, eu me pego. Falei, de cabelo molhado e seco. Não, 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 não sei. Caramba. Vai cantar pra gente hoje? Vou cantar. Com certeza? Com certeza. Hummm, aí eu gosto. Eu dou valor, viu? Aqui na casa da Simaria sempre tem comida. É impressionante. Uma coisa que eu gosto de vir na casa da Simaria é que sempre tem comida. Ah, eu sou a mãe do povo, né? Graças a Deus, né, pede? Fica aí. Pede, sabe, não deixei bolo, viu? Bolo de leite e vinho, né? Ô, não me esqueci, não. E a comida? Uma vez ela fez o bolo solado pra mim, ainda não. Mas agora tá tudo bom. Mas olha pra essa aqui, eu já toquei tudo, já. Esse aqui não é lista, tem um pedaço do canto. É uma cerâmica, essa? O real, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Óh.